Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixoto, o daily vlog do 4 coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado almoçar, e antes de falar das bilheterias desse fim de semana, vamos aqui lembrar você que o sorteio do Cavaleiro de Ouro está próximo, até o final de dezembro eu vou sotear e você concorre sendo membro, e se bater a meta que está aqui embaixo eu vou sotear antes da hora. Então vamos lá, seja membro agora pra você não perder o timing e não perder o sorteio do nosso prêmio anual aqui no canal, ano que vem tem outro prêmio. E vamos falar de bilheterias, eu fiz um vídeo ontem aqui, quando a gente só tinha os números de sexta-feira, e as Marvels apontou com 87% de queda, 87% de queda. Eu considerei o seguinte, é comparação de sexta com sexta. A sexta-feira de estreia de um filme, ela junta quarta, quinta e sexta. Então é natural que a queda de sexta e sexta seja grande. E em comparação com o fim de semana com o outro fim de semana, não seja tão grande assim. E o mais grave foi que Marvels ficou em terceiro lugar, na sexta-feira. Então na segunda, sexta-feira ainda não consegue nem ficar em primeiro lugar. Perdeu pra dois filmes pequenos. Trolls 3, tá, a garotada foi assistir, beleza. E Thanksgiving, que é um terrorzinho muito do genérico. Então, eu projetei o seguinte, não deve cair 87% no segundo fim de semana. Vai ficar ali no limiado 70, 60 e tanto, 70 e pouco. E fiz a previsão aqui pra vocês. E eu errei, porque eu não tava considerando uma peça muito importante, que não constava naquela sexta-feira. Que é o novo Jogos Vorazes. Que é o prequel dos Jogos Vorazes. Que também não estreou bem. Tá? Eu acho que pro padrão de Jogos Vorazes tá ok. A gente fica muito comparando com o padrão Marvel e tal, mas não estreou bem também. Estreou pior do que as Marvels da semana passada, mas é um filme que tem muito menos, muito menos peso e responsabilidade do que tinha as Marvels. E ficou em primeiro. E roubou boa parte da bilheteria desse fim de semana. Colocando o Marvels em terceiro lugar no fim de semana. Morreu logo no segundo fim de semana já. Caiu de primeiro pra terceiro lugar. Perdeu pra dois filmes. Quase que perde pro Thanksgiving. Give. Empatou, na verdade. Foi ali no detalhe. Mas vamos ver como ficou o fim de semana. Em primeiro lugar, Jogos Vorazes, a cantiga de pássaros e serpentes, fez 44 milhões de dólares. Ficou em primeiro. Em segundo lugar, ficou o Trolls 3, com 30 milhões de dólares. Em terceiro lugar, apenas terceiro lugar, as Marvels com 10 milhões e 200 mil. Caindo 77%. Depois eu vou falar desse 77%, o que que significa esse número. Em quarto lugar, Thanksgiving, também fez 10 milhões e 200 mil. Então foi no detalhe aqui. Foi no snapshot que tiraram essa diferença. Em quinto lugar, Five Nights at Freddy's, 3 milhões e 500 mil, cai 61%. Holdovers, em sexto lugar, com 2 milhões e 700 mil. The Next Go Wins, com 2 milhões e 500 mil. Em oitavo lugar, Taylor Swift, era Tours, cai de terceiro pra oitavo. Faz 2 milhões e 400 mil. Priscila, fica em nono lugar, cai de quarto pra nono. Faz 2 milhões e 326. E Assassinos da Lua das Flores, cai de quinto pra décimo e faz 1 milhão e 920 apenas. Aqui, quedas grandes, mas tivemos quatro estreias nesse fim de semana, o que realmente complicou, balançou, que bagunçou a lista. Então, 77,9%, quase 80%. É a maior queda de segundo final de semana de um filme da Marvel na história. Significa o que, Fabrício? Significa que apesar de ter vendido pouco na pré-estreia, os números da pré-estreia estavam desequilibrando. Porque cair com 80% não é normal. Segundo, boca a boca, péssimo. Terceiro, o Market já desistiu. O Market já desistiu, o filme já tá... A Marvel já pulou, já tá anunciando mudança, já soltou factoid aí pra poder mudar a pauta, pra poder parar de falar de as Marvel, tirou as Marvel das manchetes. Ninguém fala mais desse filme. A Marvel soltou a mãozinha e desistiu e deixa pra lá. Ninguém lembra. É o filme, aquele filme que não falamos. Virou um primo pobre, um primo feio da Marvel. Ainda que a atriz, a irmã Vilani, tenha falado que ela não tá nem aí pra bilheteria, ela gosta do filme, e os amigos dela gostaram do filme. E ela tem que se preocupar com o filme. É verdade mesmo. Tem que se preocupar com o filme. Quem tem que se preocupar com o número do filme é o pessoal da Disney. E o pessoal da Disney deve estar bastante preocupado, inclusive. Mas vamos lá pra lista agora do ano inteiro. 2023. Vamos ver como é que ficou. 2023 nos Estados Unidos, né? E ficou assim. Barbie tem 636 milhões de dólares, tá em primeiro lugar. Em segundo lugar, Super Mario Bros. O filme, com 574 milhões de dólares. Em terceiro lugar, Homem-Aranha, Através do Oranho Averso, 381 milhões de dólares. Em quarto lugar, Guardiões da Galáxia Vol. 3, com 358 milhões. Em quinto lugar, Oppenheimer, tem 325 milhões. Em sexto lugar, A Pequena Sereia, com 298 milhões. Em sétimo lugar, Avatar, Caminho da Água, que só em 2023 fez 283 milhões de dólares. O Homem-Formiga e Vespa Quantum Mania fica em oitavo lugar, com 214 milhões de dólares. John Wick, capítulo 4, com 187 milhões. E Só da Liberdade tem 184 milhões de dólares. As Marvels aparecem aqui apenas em trigésimo quarto lugar, com 64 milhões de dólares. Não vai atingir o top 10 mais. Não chega no top 10. Vai ser o primeiro filme da Marvel Studios que não vai atingir um top 10 no fim do ano. Isso é bem representativo. Vamos falar da Batalha das Escuderias. Na Batalha das Escuderias, a Disney ainda se dá bem. Tem quatro filmes. Guardiões da Galáxia Vol. 3, A Pequena Sereia, Avatar, O Caminho da Água e, finalmente, Homem-Formiga e Vespa Quantum Mania. Depois vem a Universal, com Super Mario Bros. o filme e Oppenheimer. Logo depois, um empate geral. Warner tem Barbie. A Sony Columbia Pictures tem Homem-Aranha através da Oranhaverso. A Lionsgate tem John Wick, capítulo 4. E a Angel Studios tem Som da Liberdade. Vamos falar agora de Brasil. Filheterias brasileiras, será que as Marvels também caíram? Saiu o primeiro lugar aqui no Brasil também? Saiu. Primeiro lugar para Jogos Vorazes. Aqui mantiveram o nome Jogos Vorazes para poder ligar o público, né? Que é a mesma história que se passa no mesmo universo. O público talvez ficasse confuso. Em segundo lugar, as Marvels, que não se chama Capitã Marvel 2 e está colhendo os frutos de não se apegar ao grande sucesso que teve anteriormente. Ficou em segundo lugar no Brasil, caiu a posição. Terceiro lugar, Five Nights at Freddy's. Quarto lugar, Trolls 3. Em quinto lugar, Taylor Swift Airs Tour. Muito sucesso no Brasil, ela está aqui, né? Galera que não foi no estádio passar calor, resolveu ver no cinema, mesmo no ar-condicionado. Em sexto lugar, Assassino da Lua das Flores. Em sétimo lugar, Mussum. Vai se mantendo aqui como uma das melhores bilheterias do ano no Brasil. Opaio 2, a pré-estreia, ficou em oitavo lugar. Patrulha Canina em nono lugar. E em décimo lugar, Não Abra. Vamos falar agora dos números internacionais. Agora contando todos os países do mundo. Como é que ficou? Primeiro lugar, é pra Barbie. Não mudou nada a lista, né? Barbie com um bilhão de dólares, 441 milhões de dólares. Fechando o Clube do Bilhão, de 2023, Super Mario Bros. O filme faz 1 bilhão, 361 milhões. Oppenheimer faz 949 milhões de dólares. Quase, bate ali na portinha. O Guardiões da Galáxia, volume 3, faz 845 milhões de dólares. É o filme mais bem sucedido da Marvel esse ano. O Velozes e Furiosos 10, em quinto lugar. Graças a sua literia internacional imensa. Fez 704 milhões. O Homem-Aranha, através da Oranha Verso, tem 690 milhões de dólares. Pequena Sereia, tem 569 milhões de dólares. Missão Impossível. Acerto de Contas, parte 1, também com grande bilheteria internacional. Faz 567 milhões de dólares e consegue o oitavo lugar. Em nono lugar, Elementos, com 495 milhões de dólares. Elementos que também começou muito mal, mas conseguiu se manter durante a semana. Coisa que não vai acontecer com as Marvels. Tá em nono lugar. Em décimo lugar, Homem-Film-Guespa, com a Tomania. Fechando a lista. O último filme da Marvel aqui na lista. 476 milhões de dólares. As Marvels ficam em 27º lugar. Também não deve ter fôlego pra alcançar o décimo lugar de Homem-Formiga e Vespa. Quanto bem, ele vai dar uma bilheteria menor ainda que a do Homem-Formiga. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Vamos ficando por aqui. Lembrando que esse ano ainda, no fim do ano, tem Aquaman. Mas também não deve chegar a um bilhão, não. Acho que o clube do bilhão vai ficar só com Barbie e Super Mario Bros esse ano. Não entra mais ninguém. E já estão aparecendo na tela opções pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.